Ocorreu, na verdade, uma briga numa distribuidora de bebidas. Eles todos frequentavam a mesma distribuidora. Eram conhecidos. Eram conhecidos. E a vítima fez um comentário que não agradou o marido da senhora, da mulher, da outra autora. E aí começou a discussão, uma ameaça ou outra ameaça daqui. Terminou a briga, a PM chegou a atender a ocorrência da briga. Cerca de 10, 15 dias depois houve um outro desentendimento rápido entre eles. A polícia militar atendeu de novo. Duas semanas depois, o homicídio. Em outra distribuidora, o casal pegou um aparentado deles, contratou para executar o crime. O marido deu a arma de fogo. E eles ainda pegaram um outro rapaz também aparentado deles, que foi quem atraiu a vítima para o local da execução. Mas antes disso, a mulher mais esse marido, eles estavam circulando ali na casa da vítima. Tem inclusive imagens que mostram ela segurando uma faca. Sim, foi na verdade durante essa segunda abordagem da polícia militar, houve um disparo de arma de fogo numa casa vizinha da vítima. No patrulhamento da polícia militar, eles encontraram a esposa da vítima rondando a casa com uma arma branca. Agora, na delegacia, eles se mostraram como? Eles estavam frios, não estavam se importando muito? Eles não estavam se importando com a investigação, dizendo o tempo todo, não, nós não temos nada a ver com esse crime. Debochados, inclusive, né? Os familiares o tempo todo botando pressão para que nós liberássemos, como se nós pudéssemos fazer isso. E as investigações agora vão no sentido de ouvir outras testemunhas e finalizar com o indiciamento desses quatro elementos e buscar aí a responsabilização deles. Homicídio qualificado? Homicídio qualificado, sim. Agora, cinco foram presos, né? No total. Seis, na verdade. No final do dia, acaba que nós encontramos outra arma de fogo numa residência com um casal. Então, contabilizamos aí seis presos nessa operação. Delegada, agora esses que foram presos já tinham passagens pela polícia? Como que era a vida deles? Eles não tinham passagens ainda por crimes graves. Apenas ameaça, Maria da Penha. Elas são acostumados, então, com a confusão. Mas os vizinhos do setor deles têm muito medo deles, do casal. Então, assim, a gente acha que são pessoas de periculosidade considerável. E eles acreditavam na impunidade? Sim, nem imaginavam que seriam presos. Agora, e a vítima nesse momento? Como é que ficou a situação? Os familiares também já procuraram a polícia? Foram ouvidos também em relação a esse assassinato? Nós já ouvimos muitos familiares. Agora, a gente imagina que com a prisão desses elementos, outros familiares que estavam amedrontados se sintam à vontade de serem ouvidos. Porque eles chegaram a ameaçar, né? Sim, é. Exatamente. E alguns estavam com medo de serem ouvidos. Então, agora a gente imagina que eles vão se sentir mais à vontade.